Máquinas apaixonados por motor Oferecimento Giros Peças Kia E Consórcios Itaú E Kia Sam Motors Olá amigos de todo o Brasil Está começando o programa Máquinas É agora aqui na Masper TV Todo sábado, 9h30 da manhã Você confere o Máquinas Com muita informação e entretenimento Do mundo dos motores Para você que curte motos, carros, aviões, embarcações Eventos, eventos de carros antigos E muito mais aqui no programa Máquinas Bom, vou começar aqui então já falando dos nossos convidados Hoje é um programa um pouco diferente Porque a gente está cheio de convidados Tem amigos e convidados que vieram prestigiar Estão aqui na TV Vieram tomar um café comigo aqui Estou muito feliz que esse pessoal está aqui comigo E aqui no estúdio está comigo Jefferson Forstenal Que é diretor do Grupo São Motos E também é presidente do 5G de Fena Brava Tudo bem Jefferson? Tudo bem, parabéns, parabéns pelo programa É um prazer estar aqui E eu falo normalmente Nós trabalhamos com o Parque de Diversões dos Adultos Que são as Máquinas Exatamente, é isso aí Também está comigo aqui Grande amigo Henrique Stefan, ele que é diretor da Giros Peças Giros Peças Que tem matriz em Porto Alegre Filiais em Santa Catarina, Paraná E ele também é o presidente da ASDAP Que é a associação dos distribuidores de peças É a associação dos distribuidores de peças do Brasil Sul-Brasileira Sul-Brasileira Tudo bem, como é que está Henrique? Tudo bem, Santana Tudo bem, Jefferson Parabéns Que bela Para trazer para o nosso público Um programa exclusivo Então está de parabéns A Masper TV também está de parabéns Valeu, obrigado Sucesso para ti Obrigado Henrique Olha, nós vamos falar agora Hoje o Jefferson está aqui, gente Mas é para falar sobre moto Ele vai falar sobre essa moto que está aqui Que é sensacional É um lançamento da Suzuki Porque o Jefferson, que é o diretor também da Kia Da Kia São Motos E da Suzuki São Motos E nós temos essa belezura aqui, Jefferson Essa aqui é a GSX-8S? GSX-8S É a versão 800 Desta moto 800 cilindradas 800 cilindradas Já dentro dos novos padrões de emissão de poluentes Uma moto dois cilindros Que traz toda a tecnologia Toda a confiança Toda a durabilidade de uma moto Suzuki Com esse apelo de design Com o arrojo que tem essa moto Para quem quer aventura E com uma moto que tem um custo-benefício Bem baixinho Ela é mais barata do que a antiga 750 Opa! Que deixou de ser produzida aqui no Brasil Pela nossa legislação de emissão de poluentes E agora aqui chegou a 8S E vai chegar a versão dela a 8R em janeiro Então a grande novidade da Suzuki está aqui Todos os holofotes virados Para a Suzuki GSX-8S Que é a novidade da marca Suzuki Bacana! Que cores ela vem, Jefferson? Azul, preta e branca Mas eu tinha que trazer para o teu estúdio o azul Que é a identidade da Suzuki Que é a cor que identifica a Suzuki E chama muito a atenção esse azul aqui Com esse grafismo Com o design dessa moto Tá linda, 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 linda essa moto Olha só que coisa maravilhosa Suzuki GSX-8S Pessoal, Jefferson, trouxe aqui para o estúdio e tal Veio ontem para cá já, né? Estava bem guardadinho aqui E o pessoal está encantado aqui na TV com a moto E para comprar essa belezura aqui Dá para financiar, tu? Dá, tu sabe que ela está saindo daqui Eu vou emplacar essa moto também, tá? Eu estou usando uma Hayabusa E essa aqui vai ser a minha segunda moto Ah, é? Inclusive, Hayabusa Está no encontro da Confraria lá em Gramado Nós vamos com mais de 200 motos Para que dia? Para Gramado Hoje Ah, hoje! De tarde nós estamos lá Que legal E a GSX-8S Vai ser a nossa segunda moto Fácil de comprar Tu pode dar entrada no... Parcelada no cartão de crédito Tu pode comprar ela no cartão de crédito Tu pode financiar ela em até 48 vezes Até 60 vezes Dependendo daí da entrada Em 48 vezes é mais fácil Tu pode ter troco na troca Vem com um veículo Vem com uma moto mais cara Qualquer negócio Qualquer negócio As opções são inúmeras Para te sair de moto zero quilômetro Lá da Suzuki Samotos Valeu, Jefferson! Henrique, meu amigo Como é que está a giraspeças, hein? Tudo certo lá? Tudo certo já Conseguimos nos recuperar, né? É, depois da enchente Da enchente foi atingido Estou com dois caras aqui Que foram atingidos pela enchente É complicado, complicado Mas Henrique O Henrique como é também Presidente da ASDAP A gente teve aí Uma mudança na tributação Que envolve os dois aqui Tanto a parte de veículos Motos Quanto peças Qual foi o ganho aí Que vocês tiveram E o reflexo no mercado disso Explica pessoal O que é essa tributação? Olha, Santana A gente ainda, né, Jefferson? A gente ainda não tem isso concretizado Mas é uma negociação Que a gente está tendo Já vem tendo com a Secretaria da Fazenda Já há algum tempo E é o desembarque da ST Que é o Que é Para simplificar É o imposto de circulação Pago antecipado E isso onera bastante as empresas Então Se Concretizado isso Que a princípio É para ser a partir de novembro Vai ter um ganho Com certeza Para Para os distribuidores E também Para os nossos clientes Para o mercado Num todo, né, Jefferson? Então acho que isso Vai trazer Para o Estado Também Um Um ganho maior aí Resumindo, Santana Nós tínhamos o automóvel Mais caro do Brasil Até O final de 2021 Com uma pequena alteração Da legislação De substituição tributária Nós deixamos De ter o carro Mais caro do Brasil E ficamos competitivos E no setor de peças De autopeças Vai acontecer A mesma coisa Englobam as peças Das concessionárias Das distribuidoras Das lojas Que vendem peças Direto ao consumidor Para o mercado Então, com uma nova legislação Que, atendidos Alguns requisitos Que ainda não estão firmados Mas que nós temos A expectativa Que isso ocorra Nós também vamos Ficar extremamente competitivos E isso sim Tem uma tendência A cair o custo Das peças aqui Com um aumento De volume De venda de peças Aqui no Estado do Rio Grande do Sul Ok Maravilha Olha aí Novidades boas Aí para o setor Automotivo Peças e tudo mais O SEMI é o caminhão Da Tesla Olha, esse caminhão Começou lá em 2017 A ser projetado E já está nas estradas E diz inclusive Que a Pepsi Comprou 140 unidades Desse super caminhão Segundo a Tesla A eletricidade Utilizada nesse caminhão Ela é aproximadamente Duas vezes Mais barata Por milhas Do que reabastecer Com diesel E os proprietários Os operadores Podem ver Uma economia Estimada De combustível De até 150 mil dólares Dentro dos primeiros Três anos De utilização Do veículo Ele tem muita segurança Vários recursos Posição de assento Do motorista É ótima E o principal 800 quilômetros De autonomia E recupera A carga Em até 70% Ali Carregando Em apenas 30 minutos A seguir Você acompanha Um bate-papo Com o Alex Da Local Drive Rastreadores Um item Muito importante Para o seu veículo E o seu veículo